e aí pessoal, beleza? pessoal, nesse vídeo de hoje aqui ó, vou mostrar para vocês aqui o porquinho que a gente foi comprar ali na casa do nosso amigo aqui, Zé Marcos, é nosso vizinho de frente aqui e ele sempre falou que tinha uns porquinhos lá né, e aí a gente pegou e a gente não ia criar porco agora porém o que acontece pessoal, eu vou explicar nesse vídeo um pouquinho aqui, vou mostrar o porquinho que a gente foi lá comprar a gente tinha feito esse chiqueiro aqui quando a gente trouxe as porcas, eu já falei em outros vídeos só que daí a gente agora preparou esse outro lado aqui, André, mostra aí, a gente já mostrou no vídeo já mas é bom sempre estar atualizando para a galera que está nova, que está chegando aí no canal estar sabendo o que está acontecendo, a gente está fazendo isso aqui para fazer uma casinha de frango aí nós desmanchamos, trouxe algumas coisas para cá para ir adiantando algumas coisas que tem que fazer aí nós estamos mexendo com obra, mas aí pessoal, lembrando que a gente tem um milho que a gente colheu também né, um milho seco de mara lona lá e não pode deixar nascer esse milho, tanto trabalho que deu né a gente até passou mal lá, na época eu passei mal no dia lá e vocês lembram nesse vídeo passado aí, então pessoal, e tem outro milho ali para colher também né, está no pé ali, está seco já, o tempo está muito corrido para nós eu mais a Adriele, né Andréle? é está muito corrido, e aí a gente às vezes precisa de banho, às vezes não, a gente, aqui em casa nós consome muito banho é banho de porco para tudo pessoal, a gente não come óleo de comida, a gente não se dá com óleo de comida e óleo de comida não é sadio né pessoal, não é uma coisa sadia não se bem pensar, desculpa aí para quem gosta de óleo de comida, desculpa quem é adventista aí mas estudando bem, o óleo de comida faz mal mas beleza pessoal, resumindo aqui, aí a gente falou assim, ah tem um dinheirinho guardado, vamos comprar um porquinho porque é melhor do que comprar uma lata de banho eu não ia mexer com porco agora, porque enquanto eu não resolver a situação da casa que você está acompanhando aqui no canal, não adianta a gente mexer com porco, muito porco e eu quero fazer a granjinha né, a granja, para sempre dar nossas dicas aqui no canal né e aí o que aconteceu, agora, aí a Adriana falou assim, vamos comprar um porquinho para nós fazer banho vamos comprar um porquinho, e deu na teira a gente comprar esse porquinho para a gente fazer banho então pessoal, a gente foi na casa dos remarcos ali e eu vou deixar até um vídeo aí para vocês, aí ó, no final desse vídeo aqui o tanto de leitão que ele tem lá, uns porquinhos, ele está vendendo também e tem até uma porca gorda no chiqueiro né Adriana? tem tem uma porca gorda lá e tinha mais uns quatro, uns cinco desse daqui, no mesmo porte aí era para nós escolher, os mais magros né, que a gente tem que capar, mas nós leitou lá ou o capadinho que já, aí eu falei, vamos escolher logo o capado, porque daí a gente já coloca na ceba ele vai pesar um pouquinho, dá um pouquinho de dinheiro a mais, mas aí já compensa então pessoal, a gente pagou quinze reais o quilo de porco tá, o milho deu uma baixada né, e aí ele fez a quinze reais então pessoal, o porquinho é esse aqui ó, mostra o que é dele, olha o porquinho aí ó, esse é o porquinho, tá? é um capadinho, e quantos quilos que ele deu Adriane? quarenta quilos né, deu quarenta quilos né, quarenta quilos, do jeito que tá aqui, em pé aqui ó ele tá meio assustado porque chegou agora, então essa aqui é a cevinha por enquanto que nós vamos fazer aqui ó, acabou de chegar agora, mas a Adriane já vai preparar, já vamos colocar água já jogou as espigas de milho ali dentro ali, mostra ali Adriane é, ele não vai comer por causa que... tá bem assustado ainda né, tá bem assustado então o que acontece, é, aí depois vai dar uma limpada nisso aqui, organizar tudinho e pronto pessoal é, igual tá frio aqui gente, aí amanhã eu só vou dar uma varrida aqui nesse chiqueiro né aí pra depois eu jogar água é porque senão, aí já tá frio, vai ficar muito frio e nós não, tampou aqui, nós nem lavou, nós falou que ia lavar nós nem lavou ainda não tem que ter a extensão grande né, pra vir a... a bombinha, a bombinha, a bombinha nós lava com a bombinha, tem que ter lavadinho, mas ele não tá tão sujo não não, tá limpo aí, aí o que que vai acontecer, a gente vai engordar ele mais, deixar ele uma bolotinha né, pra nós fazer banho dele e aí pra frente pessoal, vocês vão ver aqui no canal aqui a nossa granjinha de porco, se Deus quiser eu quero fazer a nossa granjinha não com muito porco, mas porco melhorado, porco de genética aqui pra sempre tá vendendo um leitãozinho pra galera que gosta de criar porco aí, beleza? e aí pessoal, voltando aqui no vídeo aqui a gente comprou esse porquinho aqui ó, pra tá engordando ele aqui a gente fazendo a banha pra nós aqui comer aqui, porque aqui na roça é o seguinte na roça você não tiver uma banha de porco e não tiver galinha caipira no terreiro, não é, parece que você não tá morando no sítio nós acabamos com nossas galinhas devido a que muitas plantações de perto estavam muito novinhas mas nós estamos com o planejamento já né, de criar nossas galinhas de novo nós estamos querendo comprar, não muito gente, tem que ser tudo de porco porque essas galinhas caipiras elas produzem bastante né e é rapidão elas tá cheias de pintinho é, e a gente graças a Deus tem um cuidado mais especial então pessoal, é o seguinte, o que que vai acontecer a gente, depois da manhã, amanhã eu vou estar bem ocupado depois da manhã eu vou estar vindo aqui, tem uma valeta ali também uma valetinha aqui, eu vou estar pregando uma régua nela ali tá organizando ali pra ele não colocar o pé lá dentro e é isso aí, e a gente vamos sempre dar dicas aqui no canal Morando na Roça, dica na área da sinicultura você que tá inscrito aqui no canal, você que ainda não tá inscrito no canal desce aqui embaixo, se inscreve no canal se é novo por aqui, calde paraquedas deixa seu like e se inscreva no nosso canal pra estar sempre atualizado a dica da área da sinicultura vai ser atualizada sempre tá atualizando a sinicultura pessoal milha baixou, graças a Deus, tá bom de criar porco mas se você tem um local pra criar, pra plantar já é o essencial e nós temos um cantinho aqui que é essencial não vamos plantar muito milho até a nossa plantação que vem ficar grandona a nossa plantação que nós queremos plantar nesse local então é isso aí pessoal é um vídeo bem rápido aqui pra vocês aqui mas é isso aí ó um forte abraço, fica com Deus se inscreva no nosso canal aí rumo aos 100k aqui no canal, beleza? valeu galera, um abraço fiquem com todos com Deus valeu